Woohoo! Eram tempos de grandes aventuras. E perigos. Desprezado pela família, um iladir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou... Ódio. Curioso com aqueles que o menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, o Iladir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte Iladir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Iladirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte Iladir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez, você. Caraca, que legal. Bom, nem deu tempo de me apresentar. Fala aí, maninhos e maninhas. Beleza? E, bom pessoal, hoje eu trago para o canal o primeiro episódio da nossa nova série aqui de Minecraft Dungeons. E eu estou falando até um pouquinho errado aqui na câmera. Meu cabelo está ruim, eu sei que está horrível. E, bom pessoal, o que a gente vai fazer nessa série, né? Eu nunca joguei Minecraft Dungeons na minha vida, desde que lançou. Eu nunca cheguei a nem pegar o jogo, né? Nunca testar. E eu abri uma enquete lá na aba de comunidade para a gente ver, para vocês verem se vocês queriam ver ou não eu jogar Minecraft Dungeons, tá? E muitos falaram que queriam sim que eu fizesse uma série. Então, cá estou eu para fazer uma série de Minecraft Dungeons, né? E eu realmente espero que vocês gostem. Estou aparecendo na webcam, mesmo com o cabelo horrorosamente feio. Desculpa, tá? Me desculpa, tem até um... Meu Deus do céu, está muito feio. Mas, tudo bem. Se vocês preferirem eu assim como webcam, é só estar aí comentando, tá? Mas vamos para o que interessa. Vamos aqui escolher nosso personagem. Eu não sei muito bem como vai funcionar. Eu tenho que abaixar um pouco o som ainda e tal. Mas vamos ver um aqui que eu acho interessante, né? Eu vou ser um hominho. Deixa eu ver. Oh, essa menina é bem legal, né, cara? Não, mas eu vou ser um hominho. Que tal esse hominho aqui, gente? Achei ele estiloso, ele é style, né? Ó, o sorrisinho dele no mente. Aquele sorridinho... Não sei, hein, gente? Hum... Esse aqui também está bonito, hein? Olha o Febatista, cara. Parece, hein? Vai falar que não. Tá. Se a gente for de Estivão, será que Estivão é clássico? Gente, eu vou de Estivão, hein? Eu queria pôr minha skin aqui. Eu não sei se tem como botar minha skin, sinceramente. Eu vou de Steve, gente. Vou de Estivão. Estivão clássico. Feça de aniversário. Olha, dá para jogar online. Configurações de herói. Vamos dar uma olhada no nosso herói. Tá, ele é nível 1 e não tem nada, né? Ah, isso aqui é tipo os meus heróis que eu criei, né? Ah, não. Tá de boa, então. Deixa eu só aumentar, dar uma boa calibrada aqui no jogo. No áudio, etc. E já já eu volto com vocês. Pronto, gente. Dei uma boa baixada aqui. Eu acho que tá bom. Se não estiver bom, eu arrumo depois. Mas vamos já iniciar o jogo. Cara, tô curioso. Eu tô curioso. Minha câmera travou. Não sei se travou para vocês. Tá travando para caramba a minha câmera. Meu cabelo tá horrível. Que coisa feia. Mas tá travando para caramba, câmera. Espero que não esteja. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arty Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Tô chegando. Bora, bora. Vamos salvar os aldeões, gente. Cara, esse jogo parece ser muito legal, né? Eu também não vi nenhuma gameplay dele, nem nada. Gente, meu cabelo. Nossa, tá muito feio, cara. Eu juro que no próximo episódio meu cabelo vai estar lindo, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só ver como que eu ando. É tipo um sisteminha de LOL, né? Encontro objetivo. Siga o marcador de navegação para alcançar seu objetivo atual. Que vai ser um tutorialzinho básico, né, gente? Eu posso ser bem noob, tá? Então, deixa eu ver. Combate no noob. Nossa, que tapão que a gente deu no zumbi. Meu amigo. Que legal, hein? Oh, tô sentindo que isso aqui tá alto pra caramba. Não sei. Deve ser porque... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou só aumentar um pouco o áudio do diálogo. Que eu acho bom. E do vídeo. Pronto. Tá de bom. Para as catcine, né, elas ficarem melhores. E vamos dar um pau nesse zumbi, ó. Toca! Ihaa! Olha, tem uns ovinhos aqui. Nossa, tem um monte de coisa... Cara, que legal, né? Que legal esse joguinho. Vamos lá. Vamos continuar. Nossa, tem uma ordem de zumbi. Gente, vamos ter que ir um por um, né? Vamos chamar a atenção de um. Toca! Vem outro! Vem! 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 Calma! Toca! Nossa! Oh, mas eu estou foda. Sou bom, hein? Caramba, sou bom nesse joguinho, hein? Pelo visto, nem tem dificuldade, né? Para a gente escolher. Tá direto. Ah, aqui não dá para ir. Aqui está interditado. Vamos seguir aqui para baixo, então. E olha que legal. O que é isso aqui? É uma moeda? Ah, não. É o objetivo, né? E aí, gente... Ah, eu tenho que seguir reto. Ui, ar! Que flecha! Eu não li. Eu não li! Ah! Atiro... Atiro... Atiro no esqueleto. Flechas são recursos limitados. Então, com cuidado. Como que eu atiro? Uh! Que da hora! Tem que apertar com o botão direito do mouse. É? Não! Ai, eu gastei flecha. Desculpa, gente. Eu gastei flecha à toa. Vamos lá. Nossa! Toca! Toca! Tá, o zumbi então a gente mata com as espadinhas. E os esqueletos... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá! E os esqueletos a gente mata com o arco e flecha, né? Beleza. Tá, vamos seguir aqui. Tommy! Oi, Tommy! 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 Devei um pão! Hum! Que delírio... Ah, eu ganhei 30 segundos de regeneração. Que legal. Tá, vamos lá. Ah... Acho que eu tenho que ir para esse objetivo aqui, né? Para onde está marcando. Vamos descer então aqui. A gente dá uma viradinha aqui. Provavelmente vocês vão escutar muito barulho de clique, tá? Talvez eu diminuísse depois, mas... Ah... Eu tenho o costume de ficar clicando muito. Olha a estátua do... 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 Do Imager, não é? Ai, meu Deus! Lascou. Meu Deus, é uma... O que é isso aqui? A caipora? Ai, senhora! Meu Deus, senhora! Vamos kaitar, kaita eles! Gente, eu jogo LOL, então... Eu vou kaitar todo mundo. Ihá! Caramba, que legal, cara, né? Batalhar com eles. Subiu de nível, ponto de encantamento obtido. Eu não sei o que eu faço com encantamento. Sempre que você subir de nível, você receberá um ponto de encantamento. Que são usados para melhorar itens. Ai, meu Deus, calma! Abro uma inventária para melhorar um item. Ou melhorar a nossa espada, né, gente? Seleciona o encantamento. Você pode escolher entre encantamentos aleatórios. Para cada item. Selecione um agora. Como? Pô, mas eu sou burro. Ah, é aqui que seleciona? Hum, então é... Sinergia de artefato. Sempre que você usa um artefato, seu próximo ataque causa dano bônus. Se a gente conseguir um ataque de atordoar inimigos em temperamento, isso é bom, hein? Só que eu vou com 40 de dano extra. Eu vou com dano extra. Nesse daqui... Ah, eu não tenho nada. Vamos com dano extra. Eu sou mais de dano extra. Eita! É, essa aqui não deu dano extra não, hein? Nossa, esse deu muito dano extra. Você coletou flecha de fogo. Como que eu troco a flecha para a flecha de fogo? Você acabou de pegar um artefato. Abra o seu inventário para equipá-lo. Ah! Olha, Steve. Olha o meu, Steve. Já está chique, hein? Tá, agora a gente atira a flecha de fogo. Ah, entendi. Só tem uma, né? Você pode explodir vários inimigos com uma só flecha usando artefatos poderosos. Interessante, interessante. Vamos testar ela, gente? O que vocês acham? Vou testar ela agora, já. Aquele esqueletão, olha. Forte, hein? Eu acho que eu não devia ter gastado elas, não, viu? Falar a verdade para vocês. Me arrependi fortemente de ter gastado. Eita, como que eu chego ali? Ai, dá para... Dá para fazer isso aqui. Quando você aperta espaço, ó, você dá um tipo um mortal. Aqui é o mapa, né? Como que eu pego esse baúzão, gente? Eu queria, hein? Tá, pelo menos pegamos o baúzão, né? Eu acho que o baú a gente pegou, então é o que importa, eu acho. Deixa eu ver. Pegamos o baú, tá de boa. Pegamos tudo. Morremos, morremos. Faz parte, acontece. Melhor um baúzão, né? Eu prefiro um baú. Meu Deus, com amor. Nossa, nossa. Tá, tá, tá de boa por enquanto. Eu quero ver quando vai vir uma zorda gigante. O que eu vou fazer. O quanto que eu vou sofrer, mas... Tá legal o jogo por enquanto, tá bem divertido. Eu não sei como que eu vou dividir esse jogo, tá? É no canal. Eu vou postar por capítulo, porque eu acho que os capítulos são grandes, né? Ou talvez não. Talvez eu possa postar capítulo por capítulo. Deixa eu abrir o mapa. Não, aqui não tem nada. Ah, eu tirei uma flecha. Vamos ver, né? Provavelmente o primeiro episódio vai ser esse tutorialzinho aqui mesmo. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrar. Ah, tá, tá. Eu achei que eu tinha fracassado na missão. Caramba. Meu, eu já fracassei na missão. Minha webcam travou de novo. Tá travando. Para de travar. O webcam parou. Obrigado. Obrigado. Parou, parou. Eu acho que é porque eu... Ih, travou de novo. Ah, ele que travou. Oh! Eu acho que é porque tá rodando o negócio, né? Nível concluído. Costa calamar. Tá, eu consegui 400 de dano causado. Eu sofri um dano. Eu abri metade dos baús. Eu acho que são dois só, né? E eu derrotei todas as criaturas e jogadoras e não sei o que é isso. Oh, ganhei um baúzão ainda. O que vai dano nesse baú? Eu tenho que clicar? Eu tenho. Vara de pesca. Companheira fiel de qualquer aventureira de verdade. A vara de pesca tem mais utilidade do que apenas pescar. Achei bonito, hein? Olha, a gente tá no acampamento agora. Ah, ovelhinha! Que linda! Gente, eu vou fazer um teste. Tá, não dá certo. Vamos ver. Aí a gente clica aqui. Ah, não. Isso aqui é... É vento, né? Olha que legal. A gente fez isso aqui, né? Agora a gente tem que vir pra esse bosque, ó. Tá muito divertido. Muito interessante. O mapa parece ser grande, né? Ou não também. Não sei. Parece. Mas, bom, eu acho que eu já vou finalizar o episódio por aqui, pessoal. Realmente, muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Se vocês gostaram dessa série, não esqueçam de apoiar com o like pra eu continuar trazendo, né? Eu achei que é muito interessante essa série. Eu quero muito jogar ela. Eu particularmente gostei bastante. O primeiro episódio foi bem curtinho mesmo. Só pra saber o que vocês acham e tal. Mas eu gostei muito, sim, gente. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Falou! We... See you... I swim no more, I'm singing Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started out Get me out of now